Música Me emocionei no final, queria chorar, porque vem muita coisa. Projeto social do meu pai, minha história de morar fora, de dificuldades, e o esforço, sacrifício e esporro, e tudo está valendo a pena. O que mais você lembra, as dificuldades, que você até comentou ali, peteca que acabava, raquete que quebrava, quando moleque, o que você passou para chegar até aqui? Pô, então, a gente não tinha, o piso não era adequado, a gente jogava num lugar aberto. Em 2007, a Charmaine Reader, uma atleta do Canadá, inclusive, teve a coragem de entrar dentro de uma favela e ir lá no projeto social do meu pai. E aí eu descobri o que eram os Jogos Panamericanos de verdade e os Jogos Olímpicos. E aí eu acreditei, eu botei isso na minha cabeça, eu acreditei demais. E entrei para a seleção em 2015, joguei meus primeiros Jogos Panamericanos, isso aqui é fantástico, fui para os Jogos Olímpicos, tentei todo o circuito, pô, e eu queria mais, mas não tinha apoio financeiro, mas mesmo assim a gente deu um jeito e fui para a França, a França abriu a oportunidade para mim, as portas. E hoje o COBE me ajuda com uma treinadora e toda a estrutura. Até hoje, eu acredito que não tenho a condição ideal, mas eu estou muito feliz de poder estar passando por isso tudo e estar na minha final. E é um feito histórico já, é claro que você quer e sonha com a medalha de ouro, você já foi duas vezes campeão Panamericano adulto, mas nenhum brasileiro tinha chegado a uma final de Jogos Panamericanos. A melhor campanha da história é o Daniel Paiola em 2011 e medalha de bronze. Quer dizer que você já fez história aqui. Com certeza, eu tenho o maior orgulho e admiração pelo Daniel Paiola e eu tenho muito orgulho de poder estar continuando o trabalho que ele foi também para fora e conquistou e ajudando também não só a mim mesmo, como o meu país. Eu tenho orgulho de representar o meu país. E agora essa final contra o Brian Young, um cara que já ganhou de você esse ano, eliminou agora o Guerreiro, eliminou o Cordon, o que você espera desse jogo? Eu espero jogar o meu melhor, também ganhei dele no Panamericano do México, então a gente está 1x1. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo. Eu espero jogar o meu melhor badminton, como eu lutei hoje. Se ele ganhou uma, se ele ganhou outra, que a negrinha seja a sua, né? É, espero que seja a minha. Valeu.